Oi gente, tudo bem com vocês? Quinta-feira, 19 de setembro de 2024. A situação do Brasil perante ao mundo segue cada dia mais se agravando. Agora temos posicionamento da Casa Branca condenando a censura do Piniquim e também carta de congressistas à Casa Branca exigindo posicionamento. Olha como a coisa vai escalando. Vou trazer aqui pra vocês a sequência, essas e outras notícias. Inclusive, vamos contextualizar a situação do Brasil. Enquanto de um lado a gente tem um cara que não pode nem sair na porta de um hotel que o povo hostiliza do outro. Olha isso aqui que o Bolsonaro fez ontem à noite em Imperatriz, no Maranhão, no Nordeste do nosso Brasil. Olha isso aqui, olha esse mar de gente. Presta atenção nisso. Se essas imagens não impressionam você, algo de errado não está certo. Afinal, é no mínimo estranho um cara que perdeu as eleições, arrastar esse tanto de gente e o cara que ganhou não pode aparecer em público. Vale a pena a reflexão. E sim, aqui mostramos sempre as passagens de Bolsonaro, já que isso aqui quase não circula nos canais aleatórios. Enfim. E falando ainda sobre Bolsonaro, se você gosta de Bolsonaro, se você quer a volta de Bolsonaro, a gente precisa passar por um processo. E o Gaia está levantando um movimento sobre a questão do PSD, partido do Caçap e do Pacheco. E no vídeo, até um dos vídeos anteriores, eu trouxe um corte dele no qual ele solicitava para as pessoas não votarem na legenda 55. Só que a gente também não pode levar o pé da letra ao extremo. E eu compreendo o que ele falou, por isso eu achei importante trazer agora aqui uma parte 2 do posicionamento. Afinal, não devemos votar no PSD. Mas entre PSD, PSOL e PT, é PSD. Então vamos deixar isso bem claro para as pessoas entenderem, para não ter dúvida. E aqui o Gaia fala um pouquinho sobre isso. Acompanha só. Estes senadores é o que a gente tem que gravar o nome. São essas as pessoas que realmente estão dando a sustentação para o PSD. E querem aumentar o PSD pedindo voto para os seus candidatos a prefeitos. Não vote, principalmente, em nenhum candidato apoiado por esses senadores que até agora se recusam a defender a nossa democracia, a nossa Constituição e blindam essa ditadura do Alexandre de Moraes. Há exceções pelo Brasil? Sim, há exceções pelo Brasil. Nós temos, por exemplo, o caso de Londrina. O candidato a prefeito pelo PSD de Londrina é um grande apoiador do Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro fez vídeo para ele. E lá em Londrina é uma disputa entre ele, PT e PSOL. Se for PSD, PT e PSOL, obviamente, jamais vote em PT e PSOL. Vote no PSD. Esse candidato de Londrina é apenas um exemplo. Existem outras exceções? Existem. Essas exceções estão se pronunciando publicamente contra Alexandre de Moraes. Estão publicamente pressionando o partido por dentro para que eles pautem o impeachment do Alexandre de Moraes. Essas pessoas, sim, merecem o nosso apoio. Aqueles de dentro do PSD que estão tentando resgatar o bom senso do partido e impedir que o partido caia na lama da história, na latrina da história, como partido que defende a ditadura, estes merecem o nosso respeito. Então é só prestar bastante atenção. Para você saber quais são as exceções, veja como esses candidatos, esses prefeitos, esses candidatos a vereadores se posicionam em suas redes sociais. Veja se eles pedem o impeachment do Alexandre de Moraes, se eles pressionam os presidentes estaduais e nacional do PSD para que o impeachment seja pautado. É sobre isso. O Gair deixa bem desenhado, de forma bem didática. Quando você encontrar alguém, isso aqui, gente, deixando bem claro, a gente se pauta aí pelo PSD porque é o partido aí principal na questão do impeachment. Mais da metade ali, ou a metade, se eu não me engano, dos que faltam para assinar o impeachment, eles são do PSD. Mas, óbvio, vereador, prefeito da sua cidade, que seja de outro partido. Eu sei que tem muitas cidades aqui, como em Dayatuba, que não tem PL, vai ter que ser pelo Podemos. Tem que analisar. Esses caras estão de que lado? O que eles estão fazendo? O que eles estão falando? Ah, está isento. Então, você sabe que não dá. Aqui em Dayatuba temos o caso aqui, por exemplo, para vereador Danilo Barnabé. O cara estava lá na Avenida Paulista, fazendo vídeo e tudo mais. Não é do PL, mas é um cara que você entende. E por que é do PL? Busquem também os motivos. Porque tem muita ligação aí do PL com outros partidos, da parte do Valdemar, que anda, passa na rasteira em figuras. Então, tem que entender todo o cenário. A gente fala aqui sempre superficialmente, mas quando você for escolher quem você vai votar, lembre-se, a gente está criando um caminho para a volta de Bolsonaro em 26. Então, tem que analisar todo o panorama, não só a legenda, não só quem está, enfim. É sobre isso. Porque a coisa segue avançando. Aqui, ó. Congresso dos Estados Unidos, 18 de setembro. Ou seja, ontem. Carta aqui para o Departamento de Estado. Vai vendo. E olha só o nome que aparece aqui. É o Inominável Ação de Ditador. Totalitária Ditador. Isso aqui é o documento que foi enviado ontem para a Casa Branca por parte da Maria Ouvira Salavar, do Rick Scott, do Carlos Gimenez, do Richie McCormick e do Christopher Schmidt. Vai vendo. A coisa segue avançando. Aponto que já temos hoje, olha isso aqui, ó. Casa Branca condenando o bloqueio do X no Brasil, dizendo liberdade de expressão. A declaração foi dada pela porta-voz do governo americano. Agora o X completa 20 dias banido do Brasil. E o discurso aqui ocorreu diante uma pergunta de quem? Da Globe. Durante uma coletiva de imprensa. Uma jornalista questionou aqui sobre a visão da Casa Branca acerca da suspensão e ela disse Acho que quando se trata de redes sociais sempre fomos muito claros que todos devem ter acesso às redes. É uma forma de liberdade. De liberdade de expressão. Olha a coisa escalando. E isso é muito importante. Por quê? Porque no Brasil a coisa vai de mal a pior. Olha só. Enquanto lá nos Estados Unidos ele segue impressionando. Presta atenção nisso aqui. Pera aí. Vamos ver se eu consigo abrir. Uma bugada. Pera aí. Aqui. Lula convida STJ para jantar de olho no aparelhamento do judiciário. Aparelhamento. Democracia relativa. Se isso é que eles conseguirem alinhar em 100%, lascou. Por isso é sempre bom ter alguém de fora acima dessas instâncias aí que possa fazer alguma coisa, seja com negociação, enfim. Porque o Lula segue avançando sem o menor pudor. E falamos de Lula e eu sei que muita gente está falando e Janja que está sumida? Você nunca mais comentou sobre ela? Ai meu Deus do céu. Chega a dar um nó no estômago. Janja antecipa sua viagem para Nova York e viaja antes de Lula. Primeira dama embarcou aí. Primeira cuidadora, né? Barcou para os Estados Unidos nessa quarta-feira, dia 18. Três dias antes da viagem de Lula para o país do painel sobre fome. É mole? Trabalhem. Paguez e pós. Tem muito vagabundo para a gente sustentar, infelizmente. Essa é a realidade. Mas, assim como o Nicola sempre fala, se o futuro, se o presente é deles, eu não tenho dúvidas, o futuro é nosso. A gente está trabalhando, vamos para cima. Mais cedo ou mais tarde, o bem vai prevalecer, a verdade vai prevalecer e todo esse mal vai cair por terra. Continue a oração pela nossa nação. Jejuem, dobre seu joelho. Eu tenho certeza, nenhuma oração é em vão. Curta, comenta e compartilhe. Se você quiser me ajudar de alguma outra maneira, além do seu engajamento, aqui do lado tem o QR Code, abaixo tem a chave Pix, você pode sempre colaborar também financeiramente com o nosso trabalho de trazer informação diária aqui para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.